olá vencedores é o trabalho continua de novo e vamos nós outra vez aí ó pá, inchada, cavadeira e foice vamos novamente nós aí pro trabalho aí daquela limpeza novamente no lote aí aquela geral porque o lote choveu né e vamos novamente mexer se Deus quiser quando o vídeo estiver pronto estiver bem limpo tá eu volto a postar outro vídeo então limpeza do lote parte 3 certo ativa o sininho de notificação deixe uma cartinha para que eu possa regressar em vocês através da cartinha então vamos novamente para mais uma etapa aí da parte 3 da limpeza choveu muito esse período tá a gente tem que limpar novamente aí da outra geral de novo daquele trato especial no quintal que afinal das contas não podemos deixar do jeito que tá né certo ative o sininho das notificações deixe uma cartinha para que eu possa voltar então limpeza do lote limpeza do lote parte 3 a saga continua amém graça e paz que Deus te ilumine e te abençoe sempre em Cristo Jesus amém